Para todos vocês, a apresentação da quadrilha Amantes das Caralbeiras. Solta o som! Eu quero ver todo mundo balançar! Vamos aumentar o som, vamos aumentar o março. Vamos lá, pode vir minha quadrilha, pode vir. Vai dar um próprio medo no seu lugar. E aqui nós temos a comissão aqui. A quadrilha Amantes das Caralbeiras e a nossa rainha do brilho, né? Ó, fica aqui atrás. Vamos abrir mão um pouquinho, pode dar espaço. Eu quero ver todo mundo animando, viu? Vamos lá. Alavandir! Alavandir! Alí! Chave dama! Chave cavaleiros! Eu quero ver todo mundo concentrado. Esquecer do público, só concentrar na quadrilha. Vamos lá, atenção! Vamos à frente para o caminho da roda! Eu quero ver todo mundo balançar! Vamos lá, piscina, cubre! Vamos lá! Meia vó! 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 Meu avô, meu avô, eu quero ver todo mundo balançando, meu avô, segura no meu, ou leva cá, meu avô, meu avô, meu avô, meu avô, meu avô, meu avô, eu quero ver todo mundo balançando, meu avô, meu avô, meu avô, eu quero ver todo mundo balançando.